Atenção, partida para o oitavo páreo, partida foi boa, vários animais vão despontando, Dom Romero vai tomando a ponta, vai tirando no meio de vantagem para Dom Ica, correndo em segundo, The Eternate Destiny em terceiro, em quarto, Prima Edizioni, quinta com a sede de Vini Red, depois a cor do Jason, bem aberto, tenta evoluir da retaguarda, Ganesha, passaram pela placa dos últimos 900 metros, vai forçando Prima Edizioni, juntamente com The Eternate Destiny, The Eternate Destiny tira vantagem de cabeça para Dom Romero, correndo em segundo, Prima Edizioni sobrou para a terceira colocação, ficou meio mal ali o número 5 de Dom Ica, passaram pela placa dos últimos 600 metros, The Eternate Destiny tirou paleta, tirou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem para Dom Romero, correndo na segunda posição, Prima Edizioni por dentro, corre em terceiro, Divine Red corre em quarto, Jason corre em quinto, depois corre Dom Ica, vão contornando a cor do Barra Shopping, entrando pela reta final e o ponteiro de Arminho Branco na condução de Claudinei Farias e The Eternate Destiny, ele mantém um corpo 1,5 de vantagem para Prima Edizioni que vem para cima dele, The Eternate Destiny e Prima Edizioni brigam os dois, Prima Edizioni tirou vantagem, volta por dentro The Eternate Destiny, Prima Edizioni tem a ponta e ganha a carreira bem aberta, Divine Red, agora Divine Red vai engrandando com Ganesha bem aberto, tenta se defender Prima Edizioni, vem por fora Ganesha ligeiro, vem Divine Red, Prima Edizioni, Ganesha dominou, tirou pescoço, tirou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, cruzam a faixa final, vitória para Ganesha, depois Prima Edizioni, Ganesha dominou, vem por fora Ganesha ganha a carreira bem aberta, lembrança de mini red, já Remember a longa coisa lá, acho que b họcas estão com a carreira bem aberta e elas flam considerando o nome pearl Obrigado.